Apesar do momento do país, do problema com as mudanças do FIES, as situações que a gente observou as duas últimas semanas do Enem, a gente tem uma expectativa boa em relação a esse processo seletivo. A gente tem um número considerável de inscrições já, as inscrições até sexta-feira ainda, e essas inscrições distribuídas em todos os cursos do Centro Universitário, que para nós é muito bom, é relevante que o Centro Universitário mantenha todos os seus cursos para atender a comunidade de patrocínio e as cidades vizinhas. Wagner, essas intenções aí de inscrições do vestibular, ter esse ano de 2017, que não disser que já supera do ano passado? Sim, a gente já está superando o que a gente teve o ano passado e eu acredito que a gente tem um processo bem melhor do que o ano anterior. Em relação à questão da prova, como é esse processo, porque novamente é realizado na parte da tarde, redação, até porque o Enem pregou muita peça, ou pregou a peça em muitos candidatos, e para esse ano, pode ter alguma surpresa ou não? Não, não, o nosso processo, ele não muda, a gente tem um padrão de prova já bem definido, as nossas provas são organizadas de acordo com as obras literárias indicadas, então a gente tem uma redação e uma prova de conhecimentos gerais dentro do padrão normal dos nossos vestibulares. Os candidatos podem até acessar o site, que ele tem ali modelos de provas dos vestibulares anteriores.